O contato, o contato é isso aqui, tipo o contato de eu chegar, cumprimentar uma pessoa, olá, tudo bem, como é que vai? Não tem aqueles apertos de mãos que a gente, o pessoal fala assim, ah não, a fulano não me passou a segurança porque o aperto de mão dele é muito leve, mas também não pode ser aquele aperto que, pô, deixa os dedos vermelhos, né? É aquele aperto seguro. Esse aperto de mão, ele fala muito sobre a forma que o cabalheiro deve segurar a dama. Tipo, quando eu vou abraçar a minha dama, eu não posso abraçar a minha dama assim, ó, sem energia, entendeu? Eu preciso o quê? Essa segurança assim que ele aprende sim. Beleza, então é isso aí. Então eu preciso o quê? Trazer a dama pra mim, passar segurança pra ela, porque nesse momento ela está na sua condução. Você vai dominar os movimentos, você vai sugerir os movimentos. Então quando você sugere, a dama precisa ter a interpretação do movimento. Se você tem uma condução, uma pegada, tipo, sem confiança, a gente não consegue ter uma dança harmoniosa. Tipo, imagina, Joelma, você está na festa, solteira, e aí chega um cara, como eu, e te chama pra dançar. Olá, vamos dançar? Tudo bem? Tipo, a mulher, ela não gosta de homem que fica muito belhajoso, não é verdade? E o homem também no coro da menina que fica muito, quem fala muito gosta, né? Mas assim, no primeiro momento a gente fica o quê? Meio receoso, e o que é que essa pessoa quer? Então existe na dança de salão uma forma de chegar. Ó, dama, sempre você precisa o quê? Está com um sorriso no olho, tipo, você nunca pode estar fechado. Tipo assim, eu vou chegar contigo, vamos dançar? Vamos ficar bacana. Não fica legal, né? Não sei se eu, porque eu amo fazer isso. Aí, o que acontece? Você passando, tipo assim, uma alegria, uma felicidade, vamos dançar, já é uma outra coisa. Bem, isso é uma dica não só pra vocês, mas também pra galera que vem assistir em casa. As mulheres, elas têm o costume de sempre estar sentada e o homem que vai estar retirada pra dançar. É verdade? Esse pra mim é o certo. É o certo. Só que a gente tá modificando isso. Porque, tipo assim, vamos supor, esse pra você é o certo. Toca aquela música que você ama dançar. E aí você tá sentada e ninguém te chama. Aí tu vai ficar assim com o pezinho. Toda noite, ninguém me dizia, oi. E aí tu vai fazer o quê? Tu tem que levantar e pode tirar o cabalheiro pra dançar também. Você, em baile de dança-xalun, você jamais vai ser interpretada de maneira errada.